Seja muito bem-vinda ao Somatize, eu sou a professora Edna e estamos na semana do Somatize. Essa semana estamos falando de progressões aritméticas, tá? Nesse segundo vídeo, hoje terça-feira, dia 7 de maio, eu vou mostrar pra vocês como achar a razão de uma progressão aritmética. Então coloquei aqui razões que sejam com radicais, razões que sejam negativas, razões que sejam com fração. Então, normalmente os possíveis, porque quando é simplesmente a razão é positiva, é muito fácil pensar. Mas coloquei aqui três casos não tão fáceis de pensar. No primeiro vídeo já falei mais ou menos a ideia da razão e eu venho complementar essa ideia com mais três exemplos de razão. É um vídeo bem simples, tenho certeza que você vai gostar. Já deixa seu like, já se inscreve no canal se você não é inscrito e compartilhe nas suas redes sociais pra ajudar a gente a fazer mais e mais vídeos pra vocês, ok? Bom, então qual a razão de uma progressão aritmética? Uma progressão aritmética é uma sequência onde a cada termo eu vou adicionando um valor, que a gente chama de razão, para obter o próximo termo. Essa adição, às vezes, é a adição de um número negativo. Então, na verdade, a PA vai diminuindo. Mas nós falamos adicionar, a cada novo termo eu adiciono um valor para obter um próximo termo, tá? Bom, pra achar a razão, basta subtrair qualquer termo do seu termo anterior. Então, falou que eu tenho uma progressão aritmética, eu basta, pra achar a razão, basta subtrair um termo menos o anterior. Qualquer termo. Então, pode ser o quinto termo menos o quarto termo, o décimo termo menos o nono termo, o segundo termo menos o primeiro termo. Sempre um termo menos o anterior. Só não pode ser, tipo assim, o oitavo termo menos o quinto termo. Aí não, tem que ser grudado, tá? O termo anterior. Bom, então vamos lá. Pra essas sequências aqui, letra A. Eu tenho uma PA 18, 11, 4. E reticência é infinita, é uma PA infinita, uma sequência infinita. Então, 18, eu estou somando a que número pra chegar em 11? 11, eu tô somando com que número pra chegar em 7? É claro que eu tô aí subtraindo, né? Ou seja, a minha razão ali na letra A é uma razão negativa, tá? Bom, mas vamos lá, vamos fazer do mesmo jeito. Para achar a razão, como eu disse, basta subtrair um termo menos o termo anterior. Então, aqui, para achar a razão da minha letra A, eu vou fazer, por exemplo, o segundo termo menos o primeiro termo. Então, 11 menos 18. 11 menos 18, sinais diferentes, eu vou subtrair e prevalece o sinal do maior. Então, 18 menos 11, 7. Então, a razão da letra A é menos 7. Significa que a cada termo, eu vou somar menos 7 para obter o próximo termo. Então, ó, 18 com menos 7, 11. 11 com menos 7, 4. E assim por diante. Se eu quiser saber o próximo, vou fazer 4 com menos 7, vai dar menos 3. E assim por diante. Entenderam como é que faz a ideia da razão? Espero que sim. Vamos ver o próximo. O próximo tem radicais, números irracionais, incomensuráveis. Vamos lá. Mesma coisa. Meu primeiro termo é menos raiz quadrada de 2. Meu segundo termo é menos 3 raiz quadrada de 2. Meu terceiro termo, menos 5 raiz quadrada de 2. Bom, basta fazer um termo menos o termo anterior. Cuidado com esse menos aí, se é o caso que já tem aqui, né? Então, ó, pra fazer a razão aqui na letra B, eu vou subtrair o terceiro termo menos o segundo termo. Então, ó, o terceiro, até por parênteses, ó, o terceiro termo é menos 5 raiz quadrada de 2, menos o segundo termo, menos 3 raiz quadrada de 2. Ok, ó? Menos 5 raiz quadrada de 2, menos 3 raiz quadrada de 2. Então, isso aqui vai dar menos 5 raiz quadrada de 2, menos com menos, mais 3 raiz quadrada de 2. Lembrando que pra somar radicais, a gente, ou subtrair, eles têm que ter o mesmo radical, a mesma raiz, então no caso raiz de 2, e eu vou subtrair ou somar só o número da frente e repetir essa raiz. Então, nesse caso, eu vou fazer menos 5 com mais 3, isso dá menos 2, e eu repito, então, a raiz. Então, a razão da minha letra B é menos 2 raiz quadrada de 2. Então, menos 1 raiz quadrada de 2 com menos 2 raiz quadrada de 2, menos 3 raiz quadrada de 2. Menos 3 raiz quadrada de 2 com menos 2 raiz quadrada de 2, menos 5 raiz quadrada de 2. Qual seria o próximo termo? Menos 5 raiz de 2 com menos 2 raiz de 2, menos 7 raiz de 2, e assim por diante, ok? Vamos pra fração. Vou fazer do mesmo jeito, tá? Então, para achar a razão, então, da letra C, eu vou subtrair dois termos consecutivos. Então, vou pegar aqui, ó, 7 e meios menos 3, que é o quê? O quarto termo menos o terceiro termo. Então, a razão é só fazer isso, só fazer essa subtração. Então, 7 e meios menos 3 tem que fazer o quê? Mínimo múltiplo comum, MMC. Entre 2 e 1, que o 3 está sem nada. Então, no caso, vai ser 2. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Você já sabe, 2 dividido por 2 dá 1, 1 vezes 7, 7. 2 dividido por 1 dá 2, 2 vezes 3, 6. Então, 7 menos 6, 1, e repito 2. Então, a razão do meu, da minha terceira letra, da minha terceira progressão aritmética, é meio. Então, sempre que eu vou fazer um número, sempre que eu for pegar um número e somar com o meio, eu vou obter o próximo. Então, ó, se eu pego 5 meios, por que 5 meios com 1 vai dar 3? Ó, repare. Eu tinha 5 meios. Vou somar com 1 meio, que é a minha razão. Isso vai dar o quê? 5 mais 1, 6. Repito embaixo. 6 meios. E 6 dividido por 2 dá 3, ó. Tá vendo? Então, às vezes fica inteiro, porque na hora que você vai simplificar a razão, que é a fração, vai virar um número inteiro. Então, a razão da letra C é 1 meio. Então, é isso. Esse segundo vídeo eu falei só sobre razão. Amanhã tem mais vídeo, às 15 horas, quarta-feira. Então, até sábado, estaremos falando de progressão aritmética. E semana que vem, de progressão geométrica, tá ok? Então, conte comigo, fique aqui comigo, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe nas suas redes sociais. Tá ok? Muito, muito, muito obrigada. Tchau.